Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Sim! Mais um vídeo de Chihuki Check! Boa, Crisiqueira! Eu não sei se fazer esse negócio do check, mas eu já percebi. É porque aí, de acordo com a minha ansiedade, criando conteúdo na internet e a lista infindável de coisas para gravar todos os dias, esse check que eu dou aqui no início, nada mais é do que eu falando para a minha mente. Sim, você está dando check na sua lista. Sim, pode comemorar advertidamente. Crisiqueira pergunta que não quer calar, Crisiqueira. É a melhor série da Marvel, sim. Sim, é a melhor série da Marvel. Melhor que o WandaVision? Não, vou te dizer. Respira aqui. Respira aqui. Pega aqui na mão e respira. O que acontece? Eu sei que, cara, tem toda uma militância negativa sobre Chihuki na internet. É verdade. Tem todo o Unidos do Eu Odeio CGI, também na internet. Eu odeio o CGI. Não, o Unidos do CGI com certeza vai desfilar na escola de samba de 2022. É verdade. Tem que ter. É, vai a moto. Paulo Barros vai fazer uma fantasia verde, o Abre Alas, vai ser todo verde. Todo mundo de roupinha e chroma key para ele jogar o CGI na transmissão da televisão. É verdade. Entendeu? É verdade, é verdade. Por favor, alguém faz isso. E aí vai ser tipo... Como é que alguém faz isso? Tipo um cara na Valente, tipo mesmo? É, Paulo Barros, por favor. Aí vai ser tipo a comissão de frente. Eu odeio o CGI. Por favor, eu quero muito desfilar. A ala do jeiter! Aí tá todo mundo assim, ó. Abrindo o HQ e falando na HQ é muito melhor! A galera falando na HQ não usa vestido, não. Não é? A hora dessa questionando vestido. A vaca, Cri Siqueira. Mas olha só. Eu sei que tem toda essa ala do Eu Odeio CGI. Tem toda uma galera... Mas a Mara eu sabia. A Mara eu sabia. Não, mas assim, eu acho fofo vocês odiarem Chihuahua. Não me importa. Porque assim, durante muitos anos, eu olhava o Brukutu Wolverine com o cigarro dele, com o copo de uísque dele, fazendo brrr, brrr. E todo mundo falando, meu Deus, ícone. Nunca errou. E ele... Alguma coisa acontecendo e falando, Wolverino, por favor, nos ajude, o Wolverine. Ícone. Ícone da representatividade heterotópica. Achava maravilhoso aquilo ali, né? Se eu apoiei aquilo, por que não apoiar uma menininha fofinha, querendo um date, estando no corpo de Chihuahua? Mas é o que eu ia falar. Tipo, a Mara sabe que tá incomodando o fãzão de quadrinho. E é incrível isso. Porque ela faz um episódio sobre casamento. Sim. E é isso. Ah, mas é um episódio fora da caixinha, fora do quadrinho. É isso. Ela joga na cara do fã. Sim. É exatamente isso. Vai ser um episódio sobre o casamento. É isso. Claramente, esse episódio seria um episódio de Sex and the City, se você quisesse. Seria. Seria um episódio de Gossip Girl, seria um episódio de Gilmore Girls. Nossa, mas isso é tão menininha. Sim. Olha isso. A gente existe. É. A gente existe no mundo. Eu acho sensa que em 2022 as empresas falaram gente, essa é a mulher aqui. É. O que é que tá fazendo que a pessoa é a mulher aqui? Não, e sabe o que é pior? Hum. Porque todo fã da Marvel, ele gosta do momento que anuncia o uniforme do super-herói. Sim. Míri de Marvel, a galera ficou doida pra ver o uniforme da Míri de Marvel. E vimos o uniforme da Míri de Marvel. Sim. Os outras séries, a mesma coisa. Chega sempre o momento do uniforme. A menina lá do Hawkeye. O Hulk, a mulher Hulk, ela fala assim no episódio, tá pronto o meu uniforme. Aí no outro episódio, ela fala, nunca vou usar esse uniforme. Eu amo. E a gente passou uma semana esperando e foi incrível ser zoada por ela. Mas passou uma semana esperando por quê? Porque é trouxa. Trouxa. É trouxa. Ninguém prometeu. Gente, é uma série de mulher. Quantas vezes, vocês, mulheres, estou falando com as mulheres aqui que assistem os vídeos do Hulk. Quantas vezes você foi numa loja, comprou uma roupa, levou pra casa e demorou três meses pra usar essa roupa? Porque você chegou em casa e falou, fui louca, não sei porque eu comprei essa roupa. Quantas vezes aconteceu na sua vida? Então, assim, Shihuk é a representatividade da ostentação. Fora do normal. Fora do normal. Mas, Crisiqueira, não tem só isso. Vamos lá. Não, não tem. A gente poderia falar do senhor imortal? Poderia. Mas não vamos. Porque não tem nada pra falar do senhor imortal. É só um cara que não morre. É só um cara... Aquilo ali... Não é só um cara que morre. Aquilo ali é representatividade pra todas as mulheres que casaram com um homem tosco. Aleatório. Porque eu sei. Eu fui casada antes de você, quando eu vi. Três meses. Tosco. Pessoas que foram casadas com um homem toscos e tiveram que lidar com a fragilidade masculina para enfrentar os problemas do dia a dia. Tu viu que aquele homem se treme. Todo. Ele se treme quando começa uma discussão perto dele e pula pela janela. Ele prefere morrer do que perder a vida. Do que enfrentar uma discussão. E aí eu te pergunto quando a mente. Quantos homens nesse canal aqui já não decidiram me atacar e criticar porque eu entrei num testão? É. É isso aí. No momento que a galera decide falar Cris é muito chata. Tá pulando da janela. Isso. Essa é a visão agora que eu tenho do hater. Que deu do meu testão. Essas pessoas não conseguiriam ficar 20 segundos desculpa olhando nos seus olhos. Não conseguiriam. 20 segundos. Não conseguem. Então vai ter que me dar o que? A fazenda que vocês têm. Isso. Toda a conta bancária de vocês. Ou ficar aqui 20 segundos olhando os monóis. Isso. Tu quer o somzinho do olho? Mas aí, Cris e Queira, começa toda uma nova discussão dos fãs da magra. Sim. Porque tá faltando vilão. E aí, você começa a pensar... Você sente falta de vilão nessa série? Cara, sinto... Porque eu acho que a sociedade aquela, né? Que não descansa... Não, eu sinto a partir do momento que a própria série coloca como um previews, ele tipo, ó... Lembra que teve uma galera que atacou ela? Já vai dando a... Lembra disso? Guarda isso. Aí chega no final do episódio, aparece cientista estudando uma forma de uma agulha nova que consiga perfurar a pele dela. Sim. E aí, mostra também, por exemplo, a amiga dela vendo que tem um site na Deep Web que serve para falar mal das mulheres. Sim, achei incrível isso. E que quer matar a mulher Hulk. Porque não pode existir uma mulher super poderosa. Sim. O que dizer mais, não é mesmo? O que dizer? Isso que eu ia dizer. É louco, assim, porque quando você tem as outras séries da Marvel, todas as outras, você precisa de um vilão óbvio para poder mostrar qual vai ser o embate daquele herói. Aham. Tipo, esse herói enfrenta alguma coisa, portanto, é um herói. Sim. E a She-Hulk, eu acho que é uma das primeiras séries, assim, que demora um tempo para mencionar um possível herói que seja... Um possível personagem que seja um vilão dessa história. Sim, sim, sim. Porque desde o início, desde o primeiro episódio, desde o primeiro minuto, essa série é uma série feminista. É. A Marvel não tem o menor problema em virar para vocês todos e falar assim, essa série é um grande discurso feminista. Sim. Se você não estiver feliz, favor, se retirar da sala. É. Porque o vilão dessa história desde o começo é a sociedade. E é aquilo. Quando você tem que enfrentar hater, demissão por ser mulher. Questionamento do seu valor. Questionamento do seu intelecto. Questionamento do que você veste. É verdade. Questionamento de como você anda. Questionamento de como você fala. De como você se comporta. Exato. Quando você vai a dates e vê que os caras não têm um neurônio para completar. Não tem uma conversa decente. Só quer pensar em transar e se atrair por pessoas fisicamente. Isso. Quando você passa por tudo isso, e tem rivalidade feminina ainda, quando você passa por tudo isso, cara, a gente está no sexto episódio. E aí, tu pensa, meu Deus. E aí, a Marvel mete um possível vilão, tu fica, não, essa mulher não merece um vilão, não. Essa mulher mereceu uma festa no final dessa série só para aguentar a sociedade. Uma galera para ela pegar. Mas assim, se você, aí vem o lado do fã da Marvel que está aqui. Sim. Que, tipo, ok, se ela está me entregando essas informações, muito provavelmente ela está preparando o terreno para um vilão. E aí, chegando no final do episódio, a gente vê que existe de fato alguém que está preparando uma agulha para perfurar a pele dela para fazer alguma coisa. E essa pessoa participa desse site da Deep Web para odiar a mulher Hulk. E o nickname dessa pessoa é King Hulk. E aí, eu trouxe três possibilidades, Cris. Três possibilidades? de inimigos que ela pode pegar. O primeiro é para descartar, tipo, é curiosinho, mas... O segundo é interessante, mas talvez... O ano, tipo, não tem como de jeito nenhum? Tem como, porque senão não seria uma possibilidade. Mas eu acho que não. O segundo é tipo, será? Tem lógica. E o terceiro é grandissíssimas possibilidades. Grande? Grandes possibilidades. Então, vamos. Cris Siqueira, o primeiro é o Doutor Sansão. Você já ouviu falar no Doutor Sansão, Cris Siqueira? Não conheço. Basicamente... O único Sansão que eu conheço é o da Turma da Mônica. É. Basicamente... É um coelho? Não é um coelho. Então, não conheço. Ó, ele é um cara que teve um relacionamento... Ah, mas conheço Sansão de Dalila também. Ele é o Sansão de Dalila? Não. Ele é o Doutor Sansão. Não conheço mesmo. Então, basicamente, por que ele seria interessante? Porque na história do Hulk, ele teve um relacionamento com Bette Ross. Com o quê? Bette Ross, que teve um relacionamento com o Hulk. Como é que é o nome dela? Bette Ross. Bette Ross. E aí, quando ele... Ele é apaixonado por Bette Ross. Mas ele não conseguiu, porque ela era apaixonada pelo Hulk. Isso parece a introdução de novela ruim dos Estados Unidos, hein? Isso. Sansão era apaixonado por Bette Ross. Enquanto... Enquanto ela era apaixonada pelo quê? Pelo Hulk. Enquanto Bette Ross... Do Dr. Brenner. Era apaixonada pelo Hulk, primo de Shea Hulk. Aí, o que que acontece? Quando ele toma um pé na bunda e a Bette... Mas ele é herói. Calma. Tá, tô calma. Quando ele toma um pé na bunda, ele fica obcecado pelo Hulk. E aí, ele quer ser o Hulk. Ah... Nossa, mas seria incrível se encher o Hulk e tivesse uma história de um cara que tomou um pé na bunda de uma mulher e por isso ele quis ser herói. Isso. E aí, ele vai pra internet pra buscar conforto disso. Mentira. E aí, tem algumas coisinhas que unem, certo? Certo. Mas o que que acontece... A drama tá ótima pra Shea Hulk. É. Mas o que acontece? O problema é que esse personagem não foi introduzido até agora na história. Tá. E aí, introduzir Bette Ross que também, tipo, não tem nada a ver... Não precisa introduzir Bette Ross. É só uma mulher. Pode ser um cara com dor de cotovelo. Pode ser. Que seria delícia o uso de ver. Mas tem... Vai variar um pouquinho. Personagens melhores para ser esse velão. Vamos. Mas eu gosto de... Você gostou do senhor Sansão. Do senhor traído. Doutor Sansão. Sim. E aí, ok. Essa é uma possibilidade. A próxima possibilidade é Todd, Cris. Todd. Você lembra dele? Meu Deus, sim. É o cara que fez os encontros secretos com a Shea Hulk, certo? Certo. Teve vários momentos que ele tava encantado por ela. Sim. E aí, ele... Olha só. Ele perguntou se a pele dela era intransponível. Sim. Você poderia ser perfurada. Sim. Esse é um ponto. Que bizarro. Verdade. E ele chamou ela de espécimo. Lembra? Lembro. E aí, poderia ser algo muito aleatório. Exato. Poderia ser algo muito aleatório e de repente não é. De repente não é. E aí, por isso que é melhor que o Doutor Sansão. Porque ele já tá na história. Ele já tá na história. E já tá ali chechelento. Exato. A gente já odeia ele. Exato. O que seria sensa. Seria sensíssimo. Ah, mas quem? E aí, o último personagem que poderia ser é o líder. O líder. Ele é o inimigo do Hulk. Mas ele é o que você acha mais que pode ser. Eu acho mais. Por quê? Porque ele é dono da Inteligência. Que apareceu nesse episódio. Que era aquele site. Sim, sim. Ele nos quadrinhos é dono da Inteligência. E ele é o líder porque ele é extremamente inteligente. E no MCU, no filme do Hulk, já apareceu alguém pra ser. Que é esse personagem aqui, ó. Lembra do filme do Hulk? Que pinga o sangue do Hulk e a cabeça dele começa a enxerar. Sim, sim. E aí, ó. Olha esse tweet. O ator Tim Blake interpretou o Samuel Stern do Incrível Hulk e revelou que a Marvel Studios pretendia usar seu personagem que o seu personagem aparecesse em três filmes do MCU e que se tornasse totalmente o vilão líder. Aí eu te digo, Cris Siqueira, existem teorias, porque assim, já lá na D23, mostraram partes do filme, no filme do Capitão América, a nova ordem mundial. E aí mostrou que existe um personagem que vai utilizar vários Hulks contra o Capitão América. Que não é mais Falcão, a Capitão América. Sim. Então, se o personagem dessa... E aí dá pra concluir mais ou menos que esse personagem vai ser o líder. Sim. Então dá pra concluir mais ou menos que o líder precisaria de algo, do sangue do Hulk, para fazer novos Hulks. E aí a série toda da mulher Hulk justificaria a existência desse vilão com vários Hulks contra o Capitão América no filme do Capitão América. Incrível. Seria incrível. Sim. O que foi? Mas, então, esse é o que... O que aconteceu com o nome? Não, que eu falei incrível. Aí você... É, seria incrível. Eu falei Hulk. Ah, tem isso. Eu não peguei a própria piada que eu tive. Pedola, pedola. E aí, o que seria legal? Aí tem essas três possibilidades. Uma fraquinha, uma média. É, a primeira é a pior, realmente. Mas a segunda eu gosto mais. É, eu também. Eu gosto mais da segunda. O líder seria legal, porque tem tudo a ver com o universo do Hulk e tal. Ele já tentou ser inserido, mas... Mas eu gosto, por exemplo, desse episódio de hoje, acho que o Hulk ter ligado para o Hulk e ter falado, por que você não me atende, você é idiota? Quando ela estava bêbada. Porque ele parou de atender ela para sempre agora, né? Porque ele está lá, sei lá onde, em outro planeta. E aí, ela está desesperada atrás do primo, querendo ajuda, querendo apoio, querendo o ombro. E ele cagando baldes para ela. Eu estou amando isso. Exato. E aí, quanto mais distante da história do Hulk tiver, para mim é melhor, assim. Eu também acho. Eu quero que ela tenha a trama dela com os probleminhas dela aqui. O que seria legal, né? Seria incrível. Gente, esse episódio foi uma delícia para quem gosta de comédia romântica aleatória. Porque o cara que ela, por exemplo, teve um pseudo-date nesse casamento, que não chegou a ser um date de fato, mas que foi, porque depois da batatinha, certeza que transou. É verdade. Certeza, gente. Rolou a batatinha, foi. A batatinha... Deixa eu molhar no ketchup, é isso? Comenta aqui, que eu tenho um. Você acha que molhou a batatinha no ketchup? Eita, quem se queira! Ou não, coloca aqui nos comentários. Molhou na batatinha, não molhou a batatinha. Comenta que eu quero saber se molhou a batatinha, não molhou a batatinha. É tudo para enganar o algoritmo do YouTube. Molhou na batatinha ou não molhou na batatinha? Molhou a batatinha ou não molhou? Conta aqui para a gente. Sim. Mas eu achei muito legal, porque foi um episódio em que literalmente ela ficou bêbada, comprou briga. E, cara, se você pegar, sei lá, Se Beber Não Case, a trama de Se Beber Não Case é um filme de duas horas, de três caras fazendo isso. Exatamente. Indo numa festa, ficando bêbado, batendo em um monte de gente, quebrando, caindo no chão, se arrependendo, e no final comendo a batatinha. É isso. É isso. E eu estou achando a Marvel tão inteligente, porque ela está dando 35 tapas na cara dos haters, que continuam gritando porque são imortais. A gente sabe disso. Mas ela está dando. E está incrível. E ela entrega tramas idiotas que já fizeram sucesso no cinema com o homem ao longo da vida inteira, só que com uma mulher. Ah, gente. Marvel, apenas continue. Por favor. E o que é a melhor do MCU e nada supera. Exatamente. É sobre isso. Comenta aqui se você curtiu esse episódio, se você curtiu, e qual das três teorias de vilão para She-Hulk você gosta mais? Eu gosto mais da segunda, porque o cara já está ali no meio da treta. Panda também. Quero saber de vocês. Vocês querem o primeiro carinha aleatório, que foi traído por uma mulher. O segundo carinha aleatório, que já estava ali chamando She-Hulk de espécie, e que merece apanhar dela maravilhosamente bem. Afinal de contas, ele não foi um bom date para a nossa She-Hulk. Ou o terceiro, que é o metido a besta inteligente. Isso, Líria. Não queremos ele. Beijos. E a gente se encontra semana que vem para mais She-Hulk aqui no nosso canal. Boa. Tchau. Tchau.